Música Olá, tudo bom? Esse é o último vídeo de 2016 E é com muita alegria que eu venho aqui finalizar esse ano Agradecendo muito a todos vocês, a companhia Pra quem acompanha o canal sabe que esse mês de dezembro teve vídeo todos os dias Então eu venho com muita alegria falar que sim, gente, eu consegui Foi um mega desafio pra mim, mas eu consegui E junto com vocês a gente vai fazer outros desafios pro ano que vem Então esse vídeo é mais pra agradecer a todos vocês Gente, o Ricardo acabou de tomar banho, então espero que vocês relevem esse barulhinho de chover Gente, esse vídeo é mais pra agradecer todo o carinho que vocês têm comigo e com toda a minha família Muito, muito obrigada, eu sou muito grata a Deus, ao Caio, aos meus filhos, à minha família A família do Ricardo, aos meus amigos, a todas as pessoas envolvidas A vocês também, que vocês estão sempre do meu lado, assim, tão distantes, mas ao mesmo tempo tão perto Eu sinto um carinho muito grande vindo de vocês Então se eu estou aqui hoje é graças a vocês Porque se não tivessem vocês aí do outro lado, eu não estaria aqui Então muito, muito obrigada Esse foi o ano de muitas realizações da minha vida Tanto pessoal, quanto profissional também E eu tenho certeza que 2017 vem com tudo A gente vai arrebentar Muita fé, muita coragem Que a gente chega lá E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse dezembro todo dia Gente, quero pedir desculpa por alguns vlogs terem sido publicados, atrasados Mas quando eu fiz outubro todo dia No final eu expliquei E eu vou explicar também novamente aqui Bom, gente Eu tenho casa Eu tenho dois bebês Que não são tão bebês Mas serão dos eternos bebês Então eu tenho casa Eu tenho dois bebês Eu tenho um canal Eu tenho o Ricardo pra cuidar Eu tenho a academia Que eu ajudo ele a administrar Tem a Rino D também Que a gente está trabalhando com a Rino D também Inclusive a gente gravou um vídeo falando sobre a nossa renda familiar Que nós assistimos aqui no card No bloco de formação também Então eu tenho muita coisa pra dar conta Além do Youtube E é só eu Eu não tenho empregada Não tenho babá Não tenho ninguém Então é eu E eu E eu Então a minha vida vai muito além do que no Youtube Eu tenho a minha prioridade Que são meus filhos Acima de qualquer coisa Acima de academia Acima da Rino D Acima do Youtube São os meus filhos Eles são a minha prioridade Então imprevistos acontecem Acontecem Só que eu pensei assim Imagina se no mês de dezembro Eu prometi publicar vídeo todos os dias Mas acontecem imprevistos Os meus filhos eles ficam gripados Ou ficam com febre Ou ficam doentes Porque pode acontecer A qualquer momento A gente nunca sabe Aí eu vou dar prioridade no que? Sempre serão os meus filhos em primeiro lugar Então eu ia acabar falhando com vocês Porque eu teria que cuidar dos meus filhos Então eu falei assim Bom, eu gosto de me comprometer E cumprir aquilo que eu prometi Chegar a falar Vou fazer isso E realmente fazer Porque eu não me sentiria bem Se eu chegasse pra vocês aqui No primeiro dia de dezembro E falasse Gente, esse mês tem vídeo todos os dias Aí chegasse lá pela metade do mês Falasse Viesse aqui Ligasse a câmera E desse algumas desculpas Tipo Gente, meus filhos ficaram doentes A câmera quebrou O computador pifou A internet falhou Com alguma desculpa Com algum imprevisto Porque isso é normal Imprevistos acontecem Então eu queria ter a certeza Que eu iria me comprometer com vocês E eu não iria falhar com vocês Eu iria ir até o final Então por isso eu adiantei os vídeos Por isso Alguns vlogs que foram publicados Esse mês de dezembro É do mês de novembro Mas eu espero que vocês me perdoem Foi um pouquinho abrazado Mas isso não muda os fatos Espero que vocês entendam Eu tentei trazer pra vocês Todo tipo de assunto Tanto vlog Receita Desafio Dicas De beleza Dicas de mulher Dicas de maternidade Enfim Eu tentei trazer de tudo Porque eu sei Que esse canal é bem eclético Várias pessoas gostam Só de receita Outras só de vlog Outras só Que mostrem os bebês Outra Enfim É bem diversificado Então por isso Que eu tentei trazer Todos os assuntos Pra ninguém sentir falta De nada Mas infelizmente A gente não consegue Agradar todo mundo Mas nem tenho essa pretensão Nessa Nem Jesus Cristo Conseguiu agradar Quem sou eu Uma homera mortal Agradar todos Mas eu peço desculpas Se eu falhei Se ficou faltando algo Sempre deixe nos comentários Porque apesar de eu não Responder todos os comentários Porque as vezes Algumas pessoas me cobram Falam Ah, antes você respondia Agora não Conforme o canal vai crescendo Os comentários vão aumentando E tudo na minha vida Também vai aumentando Por exemplo Eu não ajudava o Ricardo Na academia Agora estou ajudando Eu não tinha a R&D Agora estou ajudando a R&D Então tem muita coisa em volta Que acaba me tomando muito tempo Que eu não consigo ficar Exclusivamente sentada Respondendo todos os comentários Mas sim Eu leio todos Então se vocês tiverem Sugestões de vídeos Dicas Eu só me deixe nos comentários Que a gente vai melhorar Esse canal Os poucos a gente vai mudando Eu vou lendo os comentários Pegando as dicas As críticas construtivas E vou absorvendo Tudo que for de bom Pra melhorar aqui pra vocês Porque como eu falei pra vocês Eu estou aqui por vocês Esse canal é nosso Mas é isso meus amores Esse vídeo é mais pra finalizar O mês de dezembro Pra agradecer Todo o carinho Toda a companhia Que vocês fizeram comigo Não só esse mês de dezembro Mas desde quando eu criei o canal O ano inteiro O ano passado Enfim Eu desejo um 2017 Pra todos vocês Refleto de muita paz Muito amor Muita bênção Muita conquista Muita felicidade Que todos os sonhos de vocês Tornem realidade Todos os nossos sonhos Na verdade É só a gente ter fé E a gente correr atrás Porque Nada cai de uma almejada Não é a gente sentado Que vai chegar Alguém botando a porta E falar Ó teu sonho Só aqui Então a gente tem que correr atrás Então vamos começar 2017 Com o pé direito Tudo que a gente quis ter feito Em 2016 Que a gente não fez Vamos fazer em 2017 Porque o ano de 2017 É o ano que vai acontecer Pra todos nós Fiquem com Deus Feliz ano novo Repleto de coisas boas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau